Música Opa, e aí? Vocês estão bão? Eu tô bom pra caramba! Galera, é o seguinte, hoje eu vou trazer aqui o unboxing, finalmente né, do GameSun G7, que eu já tinha falado com vocês sobre ele, e agora tá aqui o nosso. Então antes de qualquer coisa, deixa o seu like e se inscreve no canal se você não for inscrito, pra ajudar a gente a bater a meta de 100 mil inscritos até o final desse ano aí, de 2023. Então, vamos lá, sem muita enrolação, eu quero abrir rápido pra gente ver esse controle, e eu vou tá fazendo o vídeo, igual eu fiz lá com o 8bitdo. Se você não viu o vídeo do 8bitdo, eu vou deixar aí no card pra você assistir o vídeo do 8bitdo, que aliás é um controle muito, mas muito similar a esse. Na verdade, o GameSun G7 é que parece com o 8bitdo, né, afinal o 8bitdo saiu o primeiro. Acho que aquele lá é um modelo Ultimate, né, modelinho Ultimate. E esse aqui já é outra parada. São bem similares, tá, na minha opinião, ó. Veio bem embalado, ó, veio o plástico normal, e agora aqui bastante plástico bolha até. Vamos lá. Olha, tem mais plástico ali dentro, velho. Caraca. Vamos dar um jeito de abrir. Tá aí a caixinha do GameSun G7, né, controle pra Xbox aí, que troca o faceplate, né, faceplate é essa parada aqui, né, a carcaça frontal, né, ele troca essa parte. E se você quiser comprar esse controlezinho aqui, o GameSun G7, eu vou deixar o link dele aí embaixo na descrição, só vocês clicar e comprar direto na mesma loja que eu comprei. Ah, olha que maneiro, incluso um mês de Game Pass, hein. Deixa aí embaixo nos comentários o que vocês querem que eu faça com o mês de Game Pass. Se eu sorteio aqui pros membros, se eu sorteio pros inscritos, se eu sorteio no Instagram, deixa aí a sua sugestão, o que eu devo fazer com esse um mês de Game Pass que veio aqui na caixinha, hein. Hum, da hora demais, hein. Nossa, não bastava seu controle, velho, eu tinha que vir com a assinatura do Game Pass ainda. E lembrando que, obviamente, um controlezinho, ó, licenciado pra Xbox, tá? Então, realmente, é algo de excelente qualidade, beleza? Chega de enrolação, vamos abrir aqui, ele veio com um lacre, mas é aquele lacre estilo o da caixa da Xbox Series, vocês lembram? Que você vem aqui e puxa, ó. Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui pra vocês verem. Foca a câmera. Aí, ó. Você vem aqui e puxa, ó. Vem com um negocinho pra puxar, ó. Você vem aqui e puxa. Não sei se vai rasgar a caixa. Vamos ver se rasgou. Não rasgou a caixa, ó. Ficou perfeita a caixa, ó. Foca a câmera. Aí. Aí, ó. Ficou perfeita a caixa, exceto o amassado que já era dos correios mesmo, né. O transporte judiou um pouquinho. Vamos aqui, então, abrir. Tô sem unha pra fazer essa parte aqui, ó. Difícil demais tirar essa paradinha aqui, ó. Aí, foi. Nossa. Aí. Tiramos. Vem escrito aqui, ó. Game Sir. Ó. Game Sir. Escrita aqui. Tirar tudo da vez, ó. Aí. Sobrou nada lá dentro. Agora sim, a gente tem duas caixinhas aqui separadas, tá, ó. Duas caixinhas. Né. Essa daqui, a pequena, eu vou abrir primeiro. Vamos ver. Ah! Olha que maneiro, hein. Dentro dessa caixinha vem o faceplate extra, né. E vem aqui, adesivo. O que é isso aqui? Um mini mousepad? Eu não sei o que é isso. Que mini mousepad? Enfim. Vem aqui. Manual. Várias coisas. E tem aqui aquele codiguinho, né. Olha o codiguinho aí, ó. Game Pass lá dentro, hein. Olha que maneiro, hein. Hum. Tem Game Pass lá dentro. É Game Pass Ultimate mesmo. É, um mês de Game Pass Ultimate, velho. Agora sim, vamos partir aqui pro controle, né. Que é a parte mais importante do momento, certo. Já vejo que do lado aqui de fora, ó. Veio o cabo, ó. Fazer assim que dá pra vocês verem melhor, tá. Veio o cabo. Mas a gente é obrigado a abrir aqui, ó. Veio o cabo. Vamos abrindo. Não vai sair assim. Tem que tirar primeiro o cabo. Cabo bem gigantão, tá. Bem gigante mesmo. Depois eu vou olhar a medida e falo com vocês. USB tipo C. Da hora demais. E aqui o controle. Deixa eu ver como é que tira, velho. Tem que fazer isso aqui pra você tirar, ó. Tá vendo isso aqui, ó. Isso aqui da caixa, ó. Você vem aqui, ó. Aqui dentro da caixa aqui, ó. E empurra ele pra fora, ó. Viu? Aí você consegue tirar o controle. E do outro lado aqui também, a mesma coisa, ó. Aí você vem, ajeita aqui. E aí você tira o controle. Aí. Sai o controlezinho da caixa. Show. Bom, aparentemente, eu achei ele bacana, né. Ele tem... Nossa, os analógicos dele parecem ser mais largos do que o do Xbox mesmo, né. Achei isso bem legal nele. Bem legal mesmo. Olha aí. Os botões são pretos, não são transparentes. E segue a mesma lógica aqui do 8-bit. O botãozinho aqui central do Xbox, né. E a gente tem também os padzinhos, né. Aqui atrás, aqui, ó. Gatilho não é limitado. Porém, a gente tem os botões mapeáveis na parte de trás dele. Na parte da frente, a gente tem o botãozinho multitela ou multijanela. Tem um botão menu, certo. Tem um botão aqui que é do Xbox Series, né. Que é o botão pra você tirar os screenshots, captura de tela e tudo mais. E o botão principal, certo. Aqui, na parte de baixo, a gente tem um botão com a letra M, tá. Acredito que é de modo ou alguma coisa assim. Isso aqui permite você salvar perfis igualzinho é no 8-bit do Ultimate. Então você pode salvar perfis e depois trocar de perfil através desse botãozinho. Uma coisa interessante também é que ele vem com o P2 aqui de 3.5 pra você participar de chat. E com um clique no botão do lado, você pode mutar e desmutar. A pegada dele aqui eu achei muito interessante. Me parece ser uma pegada emborrachada, tá. Texturizada, que eu gostei demais, ó. E eu acho que ele ficou muito confortável na mão mesmo, olha. Olha isso, ó. Gatilho, o botão extra tá aqui, o outro tá aqui, ó. Ó, perfeito, ó. Perfeito. Curti. Realmente a mão chega a abraçar esse controle. E claro, caso você não goste do controlezinho na cor preta, como veio o faceplate branco, é muito fácil e simples de você trocar. Você pega por aqui, ó. Tem um lugarzinho pra você pegar aqui, tá vendo? Você pega por aqui e pela frente do controle, puxa aqui, ó. Puxa aqui, ó, ele já vai começar a abrir. Aí você puxou aqui, soltou e voa lá, ó. Tá aí ele sem o faceplate. Admito que eu achei ele ainda assim bonito, tá, nessa parte aqui, certo? Ele tem aqui, ó, botõezinhos magnéticos, olha só aqui, ó. Tá vendo, ó? São botõezinhos magnéticos que tem aqui, que casa certinho com a outra parte do controle. Então você pega o faceplate branco, né? Deixa eu ver se eu consigo encaixar por aqui, ó. E show, olha aí, ó. Tá aí, e um controlezinho que na minha opinião se destaca, hein? Ficou até bonito desse jeito. Só pra vocês terem uma ideia, vou colocar ele aqui do lado do controle do Xbox One. Olha aí, ó. Olha. Bonito, hein? Bonito, eu curti. Claro, ele tem todo o diferencial, vantagens e desvantagens. A única desvantagem que eu acho é que ele é um controle com fio. O cabo USB, como eu mostrei pra vocês, vem com um velcro, né? Acho que é assim que chama, o feltro. Sei lá, o pessoal fala o nome disso aqui, eu nunca guardo o nome desse bagulho. Enfim, uma tirinha organizadora pra você guardar o seu cabo, que é um cabo reforçado de nylon. Olha só. Tecido, mano. Então é um cabo muito, muito top mesmo. Cabinho esse que eu acabei de medir ali e tem mais ou menos ali seus 3 metros e pouquinho de tamanho, hein? É um baita cabo pra você jogar no outro canto da casa, véi. E se você quiser comprar esse controlezinha aqui, o Game Sur G7, eu vou deixar o link dele aí embaixo na descrição. Só vocês clicar e comprar direto na mesma loja que eu comprei. No mais, galera, é isso que eu queria trazer pra vocês hoje. Mostrar aí o novo Game Sur G7. Já tem um tempinho no mercado, se você tiver interessado em comprar, eu vou deixar o link dele aí embaixo na descrição. E em breve eu vou estar trazendo aqui no canal os vídeos de configuração, teste em jogos. E o que mais vocês quiserem que eu faça, só deixar aí embaixo nos comentários. Demorou? Se você curtiu o videozinho, deixa o like, se inscreve no canal se você não for inscrito. E ativa o sininho pra você não perder os futuros vídeos. É isso aí. Valeu, tamo junto e... Até a próxima. Tchau, tchau, tchau.